Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. Me ouve agora? Agora sim. Perfeito. Finalmente. É que quando eu compartilhei de fato, ele mutou o microfone. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá, Alexandre. Então, agora oficialmente, né? Obrigado, Alexandre, pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente participando. Queria que você se apresentasse, dê a oportunidade para você se apresentar e pode começar já a sua talk. Tranquilo. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, senhor. Meu nome é Alexandre Borges. Bom, eu trabalho como pesquisador de segurança, já faz um bom tempo. Nesses últimos anos eu venho trabalhando com engenharia reversa, tanto de dispositivos como PCs, Windows, MacOS, assim como dispositivos móveis também. Eu acho que basicamente é isso. Trabalho muito com análise de malware e programação e também análise florence. Basicamente, trabalho hoje na Blackstorm, são eu e mais alguns sócios. Nós temos uma empresa pequena, uma empresa de 19 pessoas entre Estados Unidos e Brasil. E é mais ou menos isso. Eu tenho uma apresentação aqui, essa apresentação, ela é uma apresentação sobre ofuscação em malware. Esse assunto é um assunto relativamente introdutório. Essa apresentação, esses slides, eles não são slides novos, eles são slides, né? Em grande parte, aproveitados de outras apresentações que eu fiz no ano passado. E introduzo bem o assunto de ofuscação em malware, que é um assunto mais ou menos, vamos dizer assim, novo para muitas pessoas. Muitas pessoas não conhecem esse assunto, não vivenciam ele diariamente. É um assunto que para muitos talvez seja um pouco complexo, mas não é. Como essa palestra em específico, ela é bastante introdutória. E eu vou tentar abordar alguns aspectos, algumas dificuldades com malwares minimamente sofisticados que eu enfrento. Hoje, eu trabalho com itens, ou vamos dizer assim, com esse assunto, só que de maneira bem mais sofisticada. Existem outras técnicas, existem outros métodos, existem outras dificuldades. E basicamente é isso. Alexandre, põe em mute você aí. Põe em mute o seu microfone. Só volta. Ouve agora? O pessoal está falando de pop-up também aí. Pop-upzinho do Samsung, Magic Can, está aparecendo aí para o pessoal. Sumiu agora. Ah, isso. Isso, ok. Ótimo. Então, a minha agenda hoje aqui é uma introdução rápida sobre esse assunto. Vamos ter aqui uma sessão de anti-reversing, vamos ter uma sessão de metasme, miasme e triton. Na verdade, são itens correlacionados. Eu vou começar mais ou menos hoje com as facilidades que nós temos para fazer a desofuscação ou o desempacotamento. Depois eu vou falar das técnicas anti-reversing que existem contra isso, ou seja, as dificuldades que qualquer analista vai ter em enfrentar ou que contornar quando analisando mausres sofisticados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre metasme, miasme e triton, que são três diferentes frameworks para poder fazer a engenharia reversa e tentar de alguma maneira desofuscar e ou desempacotar. Aqui tem algumas palestras que eu dei o ano passado, então foi no B-REC, foi no DC2711, no Nordic Confidence na Itália, no Defcon, no Confidence na Polônia e por aí vai, tem outras palestras aqui. Então, vamos lá. Todos os dias nós analisamos malwares e grande parte desses malwares usam packers conhecidos. Então, alguns packers, como vocês veem aí, né, como os packers, Armadidio, Petite e por aí vai. Esses packers, de uma maneira ou de outra, nós sabemos como, vamos dizer assim, como tratar. Faz parte do trabalho diário. Em grande parte, não importa o packer que você estiver lidando ou que você estiver, vamos dizer assim, enfrentando, sempre, não importa em que ponto você vai estar lidando com essas funções de memória que estão em verde aí na sua tela. Então, ou seja, são as funções de alocação de memória que você enfrenta todos os dias e, basicamente, nós conhecemos essas funções. Nós sabemos que quando a gente estiver fazendo um debugging ou fazendo uma análise tática, nós vamos encontrar essas funções mais tarde ou mais cedo. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque quando nós vamos, vamos dizer assim, abrir um debugger e procurar por áreas de desempacotamento de malwares, nós vamos nessas funções, nós colocamos o breakpoint nelas, nós começamos a fazer análises em cima delas para poder entender como e o que o malware está desempacotando em runtime. Você pode usar, por exemplo, o X64DBG. Aqui, eu fiz um script rápido. Isso daqui é um script para automatizar a tarefa de desempacotamento dentro do X64DBG. São várias telas, é claro, eu não tenho tempo para poder explicar aqui, mas eu apenas estou mostrando que você pode fazer tanto o procedimento de desempacotamento manualmente, ou seja, você começa a analisar o malware dentro de um debugger, você coloca a breakpoint nas principais funções de memória, você roda esse debugger de maneira passo a passo, parando em cada breakpoint, e é, obviamente, em cada um desses pontos, você analisa o quê? O que aquele malware está desempacotando, ou está, vamos dizer assim, abrindo em memória. Eu posso fazer isso manualmente, como é feito muito, ou eu posso fazer usando scripts assim como eu fiz para esse X64DBG. Só que o ponto é interessante, existem outras técnicas, você não precisa necessariamente estar atento ou estar focado apenas em uma única técnica. Exemplo, existem hoje programas como a da racharizade, que você consegue fazer a mesma coisa, ou seja, você automatiza o dump de executáveis da memória de um malware facilmente, usando o PCV, e ainda algumas pessoas ainda falam assim, não, puxa vida, eu não quero usar um debugger, eu quero usar uma outra abordagem, você pode usar o próprio volatility. Alguns malwares, eles, ou diríamos assim, grande parte deles, eles se desempacotam totalmente quando você roda, ou seja, quando você roda um malware, o executável, ele é desempacotado completamente em memória. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma máquina virtual, rodar esse malware completamente, e depois fazer o quê? Tirar um dump de memória, e em cima desse dump, eu faço um dump, o quê? do processo, e eu consigo abrir depois esse processo, por exemplo, ou este dump dentro de um IDAPRO, e fazer a análise. Então, aqui, eu te mostro o quê? Usando o Volatility 3 já, eu faço aqui um comando de PROC Dump, ou seja, eu pego uma máquina virtual, rodo o malware, tiro um dump de memória, jogo esse dump no Volatility, usando o Volatility, eu acho o processo, faço um PROC Dump dele, ou seja, faço um dump dele, eu corrijo a tabela de importação dele, usando o ImpScan, e depois eu abro normalmente o que esse, vamos dizer assim, esse dump dentro de um IDAPRO, ou dentro de um HADER, ou o GIDRA. Aqui eu mostro uma listagem de processos já no Volatility 3, usando o plugin Windows List, é bastante simples, então eu vejo todos os processos que estão rodando, escolho o processo que eu quero, nesse próximo slide, uso o PROC Dump, nesse caso, eu peguei o processo 1080, faço um dump dele, eu verifico facilmente que é um executável, também no Alify, o PID.1080, ponto alguma coisa, e aí se eu quiser, abro isso dentro de um HADER, ou dentro de um IDAPRO, e faço análise. Só que isso, só que essas técnicas, usar debugger, usar Volatility, são técnicas que funcionam extremamente bem, quando você conhece o tipo de Packer, então grande parte, a maioria hoje dos maus, usam Packers conhecidos e básicos, então é tranquilo. Só que tem um problema, existem hoje malwares que usam Packers muito sofisticados, e quando eles usam Packers muito sofisticados, todas essas técnicas, elas falham, todas. Simplesmente, tudo isso daqui não vale mais. Hoje, é comum você ver malwares usando diversos tipos de ofuscação. A ofuscação, ela não é um processo, ou não é um procedimento ilegal, ela é um procedimento que foi feito para que você proteja, por exemplo, a propriedade intelectual. Só que, obviamente, maus também usam ofuscação, então hoje você vê Droppers, Spire, Hansos, todos eles usando ofuscação, mas mesmo assim, são métodos de ofuscação simples. Você consegue hoje, por exemplo, escrever plugins dentro do Aida Pro, usando o SDK do Aida Pro, para que você estenda as funcionalidades do Aida Pro, e para que você sim, consiga manipular ofuscação e desempacotamento dentro do Aida Pro de maneira estática. Escrever plugin não é nada muito difícil, aliás, é muito fácil, então você tem apenas que baixar o SDK do Aida Pro, você, eu te mostro aqui como fazer a configuração desse, vamos dizer assim, desse ambiente de desenvolvimento de plugins dentro do Aida Pro, para trabalhar junto com o Visual Studio 2017-2019, então aqui eu marco alguns itens que são os itens mais críticos, eu descrevo nesse slide como fazê-lo, então são duas telas de configuração dentro do Visual Studio, três, e aí você pode escrever um script simples, então aqui eu estou mostrando um script ultra simples, não tem nada a ver, em específico com desofuscação, aqui é um script básico para que o meu plugin, ele consiga achar dentro de um executável todas as URLs, eu estou usando aqui RegEx, é muito simples mesmo, aliás, uma versão bastante incompleta, apenas para poder mostrar aqui, mas note que o plugin, ele é facilmente escrito em C, então eu declaro os headers, eu declaro uma função de inicialização desse plugin, dentro do contexto do AIDAPRO, e logo abaixo, eu declaro uma função chamado AIDAP, que é justamente a função que vai fazer o quê? Que vai fazer a tarefa que eu vou escrever, então neste caso em específico, eu estou mostrando como encontrar plugin, como encontrar URLs dentro do quê? De um binário, mas aqui eu colocaria o quê? Vamos dizer assim, um passo a passo de como eu desempacotaria ou desofuscaria o mauro, é lógico que essa função é muito maior, aqui ela é bem pequenininha, mas na prática ela é muito grande quando você vai trabalhar com desofuscação, e nesse caso eu estou vinculando o meu plugin do AIDAPRO a uma tecla de atalho, que é o ALT-C, então aqui eu peguei um, aqui é um rootkit, eu abri ele dentro do AIDAPRO, eu dei um ALT-C, e logo abaixo aqui, à sua esquerda, ele te mostra todas as URLs que eu encontrei dentro desse driver, supostamente malicioso. Então tudo isso são passos que nós fazemos diariamente para poder tentar agilizar o trabalho. Mas como eu falei, hoje em dia existem packers muito sofisticados, existem packers que trabalham com virtualização, alguns exemplos é o VM Protect, o TMI Dark Sun, e principalmente o Agile para a .NET, esses packers basicamente são feitos para trabalhar com empacotamento de 64 bits. E eles fazem uma série de proteções, por exemplo, obviamente eles removem a import address table, isso é muito comum, eles encriptam evidentemente todas as strings, só que aí começam as coisas que tornam tudo mais difícil. Por exemplo, esses packers, eles trabalham com checagem de integridade de memória, ou seja, você não consegue fazer aquele procedimento que eu mostrei do volatility, você não consegue rodar um binário e rodando esse binário tentar fazer um dump de memória, por quê? Porque as instruções não são todas codificadas, ou seja, quando ele vai rodar, ele não decodifica todas as instruções simultaneamente, ele simplesmente decodifica algumas instruções, roda, depois ele recodifica, depois ele vai decodificar outras instruções, rodar e com isso, se você tentar fazer um dump de memória, você não consegue, por quê? Porque você vai fazer um dump de um binário incompleto. Pior ainda, existe uma série de funções, de instruções push, porque geralmente esses packers mais sofisticados, eles trabalham com stack, existe uma série de códigos que são códigos inúteis, ou seja, que foram apenas inseridos ali para te confundir, ele faz um reordenamento completo através de jumps para te parecer como se fosse uma espécie de um código em espaguete, mas não é, ele vai usar muito code flattening, que eu já vou mostrar um pouco mais à frente, e uma série de técnicas anti-debugging e anti-VM. Aqui é um exemplo de code, aqui é um exemplo claro de como funciona e de como executam essas funções dentro desse pack, então a instrução ela é dada, ela é decodificada e para cada instrução é associado a um dispatcher que vai tratar a instrução e vai executar para o mundo x86. É um pouco mais difícil talvez, mas note, essas instruções são todas colocadas em arrays, então, ou seja, quando o packer ele faz o que? Você tem as instruções x86, ele transforma essas instruções para instruções o que? Virtualizadas, então, todo o packer é mais ou menos isso, ele pega as instruções x86, faz uma transformação para dentro das instruções da máquina virtual do packer que você não conhece, geralmente essa máquina virtual, ela é feita em risco e não em sysc, então essa é mais uma modificação e essa máquina virtual tem as suas instruções, as suas instruções dentro dessa máquina virtual, elas são colocadas muitas vezes em arrays, então, nesse caso, o malware ele faz o que? Ele pega as instruções que ele tinha de x, o malware não, o packer, ele pega as instruções que ele tinha do malware em x86, traduz para instruções risk e coloca essas instruções em arrays, quando você for ler o código, você não vai, você não vai ler a instrução diretamente, você vai ver diversas referências a esses arrays, ou seja, a instrução na posição 1, 2, 3, aí o que faz esse packer? Ele vai no array, pega a instrução, decodifica, traz para a instrução de dentro da máquina virtual, com esse upcode, ele chega a um ponteiro de função e finalmente o ponteiro de função vai fazer o que? Vai chamar um handler que vai escutar essa função. Então, o procedimento é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. obviamente não é fácil você tratar com isso e o mais difícil ainda é o seguinte, muitos packers, desses packers mais sofisticados, eles não virtualizam todas as instruções, ou seja, primeiro ponto, cada instrução em x86 tem às vezes 3, 4, 5 correspondências dentro do packer, então é feito o quê? É feito, são feitos 5 tipos de traduções para que você não saiba ou para que você não tenha como fazer o processo reverso. 2, nem todas as instruções são virtualizadas, algumas instruções são virtualizadas, outras não, então, ou seja, quando você abre um código você vê uma série de instruções, algumas instruções são do packer, algumas instruções são instruções nativas x86, por exemplo, prólogos e epílogos de funções, de chamadas de funções não são virtualizadas, então isso é outra dificuldade. se você tentar abrir isso dentro do AIDAPRO é meio que desesperador, porque você vai ver apenas o quê? Apenas blocos de dados e de blocos de não funções, você não vai ver as funções normalmente como você veria dentro do AIDAPRO. Os handlers que são, vamos dizer assim, os procedimentos, as rotinas que trata dessas instruções não estão na parte, vamos dizer assim, de instruções do binário e sim estão na parte de dados. A parte de instruções ela é subdividida em várias partes, ou seja, você não vai ver um único bloco, um único bloco de instruções em apenas um único lugar. Esses virtualizadores, eles pegam um bloco de instrução, dividem em 10, 15 partes e espalham isso no binário. Outros problemas que você vai enfrentar aqui, muitas instruções estão zeradas, elas são com NOPs, elas são reconstruídas dinamicamente conforme você roda a aplicação. Ou podem até não estar zeradas, mas são apenas short jumps para o que? Para import address table, para import address table, para de lá você poder achar qual é a instrução. Obviamente todas as APIs estão hashadas, ou seja, você não vai ver ali às vezes uma chamada para um nome e sim para um hash. Como eu já falei, nem todas as instruções são virtualizadas, você vai ter um mix aí. Isso é muito comum. Algumas instruções, inclusive em muitos casos, o que faz o virtualizador? Ele aloca um espaço em memória e copia a instrução para a memória. Quando ele vai escutar, ele dá um jumper para uma área de memória e acha a instrução lá. Ou seja, existe uma série de técnicas aí. E o grande desafio é quando você abre um tipo de móvel desse, você fala, puxa vida, mas quantas instruções virtualizadas eu tenho? Primeira pergunta. Aí você tenta fazer uma classificação por grupos, tentar fazer assim, veja, essas instruções são instruções de acesso à memória, essas instruções são jumps, essas instruções são instruções aritméticas. Então, é uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer, é tentar fazer um agrupamento para que você entenda exatamente com que tipo de função você está tratando. E existem alguns pontos chaves, por exemplo, um deles é tentar achar as funções ou as instruções que fazem a transição do modo x86 para o modo virtualizado e do modo virtualizado para o modo x86. São chaves, porque quando você entende onde estão essas saídas, você consegue fazer a tradução de instruções x86 para instruções virtualizadas e vice-versa. Então, existem, como eu estou mostrando aqui, muitas dificuldades que você não encontra em malwares convencionais, mas você encontra dentro de malwares bastante sofisticados. E esses binários ofuscados e empaculados de maneira especial ou de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, avançada, eles têm outros truques lá dentro. Então, é usado constant unfold, é usado ofuscação, muitas instruções ou muitas funções estão online, existe uma série de técnicas anti-VM, existe uma série de códigos mortos ali dentro, ou seja, lixo puro lixo, existe duplicação justamente de código para te confundir, existe uma série de redireções ou indireções, você vai ver o Pack Predicate várias vezes lá dentro, eu já vou mostrar sobre esse assunto aqui, várias técnicas anti-debugging, por exemplo, eu peguei uma num desses caras que usam temperatura, ou seja, ele faz a checagem de temperatura para saber se o código está rodando ou não dentro de uma máquina virtual, por quê? Porque dentro de máquinas virtuais você não tem controle de temperatura, esses caras fazem uma série de, vamos dizer assim, de fases polimórficas, e aqui está um exemplo muito simples, aqui é uma função básica, o mais básico é possível, aqui é um loop em C, obviamente a execução é uma execução linear, ou seja, não é feito nenhum tipo de tomada de decisão aqui mais longa, assim, mais sofisticada, e quando você abre isso no IDAPRO, é muito fácil, você vê, vamos dizer assim, o código streamline, você vê e você consegue seguir rapidamente o código dificuldade zero, só que tem um ponto interessante aqui, isso não é usado com packers sofisticados, e como eu falei, esses packers podem usar técnicas como por exemplo code flattening, quando você usa code flattening, você vai ter uma coisa assim, ou seja, o que você tinha assim, ou seja, uma execução linear, ela passa a ser uma execução multi-branch, é o mesmo código, só que aplicando code flattening, e o mais interessante é, como que eu faço isso? Existem programas para fazer isso, caso você queira fazer teste, por exemplo, eu estou usando aqui o Obfuscator LLVM, aqui eu te mostro como instalar e como usar embaixo, então quando eu uso esse obfuscador que usa code flattening, e você está vendo aqui embaixo a opção menos FLA de flattening, eu consigo pegar aquele código de execução linear e transformar em um código multi-branch, então você nota claramente isso aqui no seu IDAPRO, que agora aquele mesmo código simplesinho, existem vários brands, só que agora você imagina o seguinte, aqui são só três brands, na prática você vai ver múltiplos brands, 10, 15 brands justamente para te confundir a análise. Aqui é uma técnica de OPEC Predicate, olha que interessante, eu marquei as funções aqui em laranja, repara que XOR EAX EAX é sempre zero, embaixo eu tenho duas instruções, uma jump Z e uma jump não Z ou seja, uma para fazer um jump se for zero e outra para fazer um jump se não for zero só que como o registrador EAX aqui é zero porque eu já fiz um XOR antes sempre vai fazer um jump zero então ou seja, a instrução jump não zero é uma instrução morta isso é o PEC Predicate e se você ver um pouquinho mais à frente ele faz um jump para uma posição 4010 00D mais 1 só que não existe essa posição quer dizer o que? que o AIDAPRO ele fez um desassemble errado do código essa última linha do seu slide está vendo que é 004010 00D ela não existe ela foi desassemblada errado então eu teria que fazer o que? que colocar essa linha de maneira indefinida pular um byte e fazer de novo a redefinição do meu código tudo isso são técnicas que você vai enfrentar normalmente no seu dia a dia ou seja toda aquela ofuscação ou todas aquelas técnicas usadas pelos PEC que usam virtualização mas essas técnicas comuns anti-forenses aqui evidentemente aqui é um showcode você vê claramente em cima o código de desempacotamento ou de desofuscação desse showcode e quando ele abre você vê embaixo então todas essas técnicas das simples até as mais complexas são usadas o que? dentro de packers virtualizados outra técnica também aqui aqui é call stack manipulation aqui é uma técnica muito bacana porque se você acompanhar esse código assembly você vai ver que as instruções em azul claro elas nunca são executadas esse return não é um return ele é simplesmente um jump para a última linha que aí sim faz o jump final agora vocês imaginam isso em um código real que você tem centenas e centenas de linhas em assemble fazendo esse tipo de técnica ou seja, aplicando esse tipo de técnica e a pergunta vem se existem tantas técnicas anti-reversing como que eu posso tratar elas ou como eu posso lidar com elas hoje em dia existem alguns frameworks que te ajudam a fazer a desofuscação e o desempacotamento em alguns casos principalmente com packers virtualizados deixa eu dar aqui um pequeno exemplo essa é uma situação comum aqui eu estou te mostrando uma ofuscação de quatro estágios simples então ou seja a minha instrução original add e ax plus o que com esse x então eu estou adicionando dois registradores eax com esse x só que ao invés de escrever como está aí no seu slide aí na fase 1 em verde eu posso ofuscar um pouquinho e trazer para o amarelo ofuscar um pouquinho e trazer para o laranja ou posso ainda fazer uma ofuscação maior ainda e trazer para a parte em vermelho ou seja por incrível que pareça o estágio 1 é igual ao estágio 4 e a pergunta é como que eu faço o caminho ao contrário ou seja se eu pegar múltiplas instruções em assemble dentro de um packer que está usando algum tipo de ofuscação como que eu faço para sair do estágio 4 e voltar para o estágio 1 essa é a pergunta então eu posso usar o metasmo o metasmo ele faz uma série de atividades ele é um desassemble ele é um debug enfim você faz uma série de coisas com eles aqui eu te mostro como instalar ele o metasmo ele é orientado a rub então você tem que programar um pouco em rub e aqui eu te mostro um exemplo bem simples eu peguei exatamente as instruções do estágio 4 e fiz um programa em rub dentro do metasmo e coloquei essas instruções aí então você está vendo todas as instruções em roxo vamos dizer assim um milas e basicamente eu faço o que eu inicializo o engine do metasmo e eu simplesmente peço para que ele faça o que para que ele faça uma resolução simbólica desse código que eu coloquei em assemble aqui na primeira tela então ou seja eu estou orientando o metasmo a fazer o que a pegar esse código interpretar ele simbolicamente e me mostrar qual é o equivalente dele vamos dizer assim a parte mais interessante aqui é essa parte que está mais ou menos em laranja onde eu vou logar então seja toda a interpretação dele ele vai logar e vai me mostrar passo a passo o que ele está fazendo isso aqui e agora eu te mostro essa saída essa saída eu peguei do slide meu do Confidence Conference mas enfim é a mesma coisa eu tenho as instruções iniciais aqui e o metasmo vai interpretando passo a passo cada uma das instruções simbolicamente para me mostrar o seguinte qual que é a equivalência desse bloco ou seja eu tenho esse bloco inteiro ao que ele equivale ao final então note ele vai fazendo a interpretação passo a passo e lá no final olha que interessante ele vai fazendo linha a linha e lá no final ele me falou o seguinte bom todo aquele código inteiro simplesmente equivale a eax mais ecx que é exatamente o que nós tínhamos inicialmente então ou seja eu consigo pegar um bloco gigante de instruções e interpretá-las exatamente o que para saber qual é o equivalente desse bloco então nesse caso eu fiz uma desofuscação e aí ainda no final eu consigo fazer com que o metasmo ele me mostre quais são as instruções efetivas ou seja quais aquelas que não tinham qualquer efeito e quais aquelas que de fato alteram alguma coisa no meu código eu posso fazer também usar um processo de emulação então nesse caso exemplo aqui eu posso pegar um desassembler e um assembler no caso um assembler como o projeto keystone e um desassembler como o keystone e posso usar para te mostrar o que para fazer a ida ou seja pegar as instruções em assembly trazer para a hexa e fazer ao contrário com isso eu posso provar que um funciona elas são o que ou seja essas instruções são legais elas tem um passo a passo certo correto e posso ainda abrir dentro do i da pro para fazer uma espécie de uma emulação eu te mostro aqui como instalar facilmente o keystone que nesse caso ele é um assembly e olha que bacana eu peguei essas instruções agora aqui eu estou fazendo uma programação em C eu coloco as instruções em cima eu defino em uma macro que nesse caso eu chamei de confidence eu crio uma engine do keystone e eu peço o seguinte olha eu preciso que você faça um assemble dessas instruções para que eu tenha uma saída binária então eu usei um makefile aqui muito simples e simplesmente eu compilei ele me gerou um arquivo de saída que é chamado de confidence 2019 se eu executar ele eu consigo ver exatamente o conteúdo em hexa ou seja aquelas instruções convertidas em hexa então eu salvo isso em binário que eu chamei de confidence 2019.bin e a parte mais legal eu fiz vamos dizer assim aí eu peguei as instruções e eu tenho o hexa equivalente eu posso fazer o contrário se eu usar o capstone eu pego esse hexa que vocês estão vendo aqui na saída passada eu jogo eu crio uma máquina chamada por exemplo code e eu faço o processo reverso usando o capstone ou seja eu consigo a partir desse hexa por exemplo gerar as instruções originais então a mesma coisa criei um makefile rodei esse executável e ele me reconstruiu exatamente o que exatamente as instruções originais então eu provei que aquele código é um código correto que está funcionando bem eu faço o que abro ele dentro do i da pro então aqui você está vendo exatamente as mesmas instruções que vocês viram lá do estágio 4 e usando por exemplo e o emu eu consigo fazer uma emulação nesse caso é uma emulação numérica então por exemplo eu estabeleço um valor inicial para eax estabeleço um valor final um valor inicial para ecx e eu consigo fazer uma emulação nesse exemplo aqui hipotético se você for ver a sua esquerda eu estabeleci um valor inicial para eax de 3 um valor inicial para ecx de 6 e evidentemente como eu espero que todo aquele bloco seja eax mais ecx você vê a sua direita o que que eax é igual a 9 exatamente como o previsto você pode usar unicorn nesse caso unicorn é um é um outro cara muito bacana ele faz emulação a mesma coisa peguei as instruções em 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 hexa criei uma macro chamada de confidence coach e dentro do unicorn eu consigo fazer o que fazer uma programação alocando registro alocando memória e eu estabeleço também um valor inicial como vocês veem em verde aí eax igual a 4 ecx igual a 7 eu posso fazer uma emulação nesse caso a emulação eu estabeleço um base address de memória e eu falo olha faça uma emulação deste código e me diga numericamente qual é o resultado final como vocês podem ver eu faço um tratamento das instruções ao final aqui e a parte mais importante desse código inteiro é estartar o emulador que está nessa linha 115 então ou seja é nesse ponto exatamente da programação que eu estou estartando esse emulador rodo ele com isso a minha saída mostra os valores iniciais de cada registradora depois mostra passo a passo essa emulação usando esses valores iniciais e no final lá embaixo mostra em roxo ali que exatamente eax é exatamente igual a eax mais ecx ou seja era 4 mais 7 e eu tenho o valor de b que é 11 indo para o miasme esse é um dos caras que eu mais uso para fazer desofuscação e desempacodamento de imóveis avançados a mesma coisa o miasme traz muitos recursos mas muitos recursos mesmo eu te mostro aqui como instalar o miasme passo a passo às vezes não é tão fácil eu faço um teste até esse meu teste aqui é apenas para ter certeza que o meu miasme está funcionando e aqui é a parte interessante eu programando em Python usando o miasme então eu vou fazer aqui eu vou fazer duas abordagens a primeira abordagem vai ser a abordagem numérica eu tentei comentar o código o máximo possível porque eu sei que muitas pessoas não estão acostumadas e note que a mesma coisa eu estou estabelecendo que um run address de 40 00 00 00 eu estou estabelecendo bem no meio aqui nas linhas 16 17 18 eax para 3 ecx para 6 então ou seja se realmente eax é igual a eax mais ecx o final vai ter que ser 9 lá embaixo na linha 29 eu rodo eu executo essa emulação e olha que bacana eu consigo ver o meu código aqui ele emula passo a passo e lá no final eax é igual a 9 ou seja funciona como o previsto só que isso não resolve o meu caso normalmente quando você tem um vamos dizer assim um trecho de código muito grande ofuscado eu não quero às vezes uma emulação numérica e sim eu quero uma emulação simbólica então ou seja eu usando de novo o miasme eu faço o que? eu peço agora nessa parte em vermelho ao fim e final para fazer uma execução simbólica eu simplesmente vou executar o mesmo código simbolicamente como eu fiz no caso do metasme a mesma coisa eu consigo fazer a execução linha a linha só que simbolicamente e no final nessa parte em amarelo eu tenho a mesma conclusão eax é igual ao que? é o valor inicial de eax mais ecx isso é um código extremamente simples agora vocês imaginem isso com um desofuscador com um ofuscador mais vamos dizer assim mais avançado com um código muito mais avançado tanto para ofuscar quanto para desempacotar esse processo ele é feito múltiplas vezes né e por fim hoje um framework que eu tenho usado bastante que é o Triton é um framework que também me ajuda a desofuscar e que também me ajuda a desempacotar malwares mas malwares o que? malwares sofisticados usando packers sofisticados que fazem virtualização de instrução então a mesma coisa eu te mostro que como instalar o Triton tanto porque o Triton ele é muito poderoso ele faz execução concólica e simbólica facilmente eu consigo usar ele para fazer tente análise por exemplo é possível você usar Triton para fazer exploração de software para você poder achar bug em software ou seja você marca a entrada e você vê até que ponto do código essa entrada vai mas no nosso caso aqui eu vou usar para desofuscação ou seja eu te mostro como instalar o Triton com PIN que é um software da Intel ou até sem usar o PIN mas a parte mais interessante não é a instalação em si é você usar o Triton então de novo eu fiz o que eu criei aqui um bloco de código que é exatamente o meu código ofuscado nota o seguinte eu comentei aqui esse código mas o código mesmo ele está à sua esquerda ou seja está vendo aqui todo o código passo a passo que nós tínhamos naquele bloco 4 eu coloquei aqui passo a passo linha a linha eu transcrevi esse código se você não souber pegar uma instrução e trazer ela para a Hexa ou seja para o seu código em Hexa você pode usar HADER como eu vou mostrar um pouco mais à frente e a mesma coisa eu programo usando o Triton nesse caso eu estou usando C linguagem C não é muito difícil se você olhar linha a linha eu tentei comentar o código o máximo possível mas as partes mais críticas são as mesmas eu vou eu vou estabelecer o que eu quero fazer nesse caso eu quero que o Triton interprete o meu código em Assemble que é esse código inicial aqui e me dê a sua equivalência seja numérica seja simbólica aqui aqui eu te mostro como usar o HADER então eu peguei cada uma das instruções e te mostro qual é o equivalente dela em Hexa para ficar mais fácil para você poder transcrever para o Triton e aí usando o Triton propriamente dito vocês reparem o seguinte que é similar aos outros casos eu consigo fazer o que? eu consigo fazer uma emulação simbólica do mesmo código de maneira relativamente tranquila e da mesma forma e da mesma forma eu consigo estabelecer um valor inicial para os meus registradores então se você notar aqui na parte em amarelo o meu eu estabeleci EAX para 2 eu estabeleci eu estabeleci ECX para 7 então se o meu código funciona corretamente o EAX no final deve ser 9 e de fato é 9 se eu escutar o meu código aqui em Triton aqui olha que bacana eu vou ver ao final lá embaixo EAX igual a 9 se eu quisesse eu poderia ter feito uma emulação simbólica eu fiz uma passagem rápida aqui sobre esse assunto lógico é um assunto muito complexo eu não consigo abordar em 40 minutos apenas mas o que eu quero mostrar para vocês é nós temos hoje uma série de móveis a maioria dos dos atores usam técnicas extremamente simples de ofuscação e empacotamento isso é muito comum só que atores mais sofisticados que criam APTs eles não usam isso eles usam virtualizadores eles usam técnicas extremamente sofisticados que você vai perder dias ou até semanas às vezes fazendo análise de uma hora por quê? porque não é simples para fazer e hoje existem técnicas mais complexas para que você faça análise existem hoje outras barreiras existem hoje outros frameworks para que você faça essa análise e faça o desempacotamento e ou a desofuscação de um código então assim é muito interessante quando alguém me fala assim puxa vida eu analiso malwares todos os dias saiba que nos dias atuais quando você pega atores muito sofisticados que criam malwares usando packers mais sofisticados talvez você não consiga rodar ele numa sandbox você não vai conseguir fazer análise direta no IDAPRO você não vai conseguir rodar ele dentro de um debugger você vai precisar fazer um tratamento desse código usando uma série de técnicas que eu mostrei aqui porque eles vão ter uma série de pegadinhas uma série de vamos dizer assim de dificuldades para que você consiga entender o código então por exemplo eu no começo de fevereiro eu peguei um alvore esse mauro ele foi virtualizado usando um packer bastante sofisticado eu demorei aproximadamente três semanas para conseguir desenfacutar parte desse packer e conseguir obviamente fazer análise então a carreira de análise de malware exige sim que você saiba fazer análise mas exige sim também que você entenda muito de programação você vai usar rub você vai usar c você vai usar c sharp você vai usar uma série de linguagens no meio do caminho para que você programe rotinas para fazer esse processo o que não é simples então basicamente essa foi a ideia eu tentei não ficar me atendo muito a detalhes até porque também aqui nós estamos com o nosso tempo bastante apertado mas eu queria que vocês entendessem qual é o trabalho de um profissional que trabalha com esse assunto diariamente e principalmente quando ele atende órgãos de outros países com dificuldades que não são tão esperadas às vezes mas você acaba tendo que achar suas soluções criativas e perder um enorme tempo de pesquisa para fazer isso é basicamente isso daí Gilberto muito bem Alexandre obrigado pela palestra vamos obrigado pelo toque foi realmente bastante esclarecedor acho que o pessoal também curtiu a gente tem algumas perguntas aqui Alexandre por favor a gente está com o tempo meio apertado vou fazer só algumas perguntas depois o pessoal que eu não consegui fazer as perguntas eu anotei todas as perguntas mas se puder depois entrar em contato diretamente com Alexandre eu tenho certeza que ele vai ter prazer em responder para vocês primeira pergunta é do Ricardo Capozzi além do volatility você indica algum outro tipo de não não por exemplo antigamente nós usávamos muito usávamos o recall mas o recall ele hoje ele não tem a mesma capacidade que tem o volatility então hoje em dia pra você fazer análise de memória principalmente usando o volatility o volatility 3 ele está na versão beta ele vai sair vamos dizer assim a versão final 3 em agosto pra setembro mas hoje sim o volatility ele continua sendo a melhor maneira de você fazer análise de memória embora tenha uma série de dificuldades que as pessoas talvez acho que não estejam habituadas mas enfim hoje é o nosso valor pro produto que existe legal o Alexandre Pinheiro pergunta que normalmente vemos exemplos de Mowers pra 32 bits já viu algum Mowers pra 64 bits? todos os dias todos os dias muito bom o Márcio pergunta interessante a interação de programação com segurança quais linguagens mais utilizadas? ele falou pode responder só complementando ele pergunta se já utilizou o Java pra alguma análise de segurança? já por exemplo hoje as linguagens mais usadas hoje são basicamente C, C++ C Sharp você precisa conhecer linguagens de scripts como Python Go e também agora eu aconselho muito você aprender Rust Rust está sendo adotado pela Microsoft então hoje é uma linguagem que ainda você não está vendo correntemente mas você vai passar a ver nos próximos meses e anos bom em termos de Java sim hoje é possível o Java ele tem algumas facilidades enormes por exemplo quando você está escrevendo um código para um malware você consegue fazer com que um código Java leia ele mesmo e faça uma espécie de metamorfismo ou de polimorfismo então hoje sim hoje você tem em diversos malwares usando Java usando técnicas de ofuscação e principalmente de polimorfismo isso é muito comum você encontrar e obviamente eu lido muito diariamente com 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 malwares para aparelhos móveis vai ser muito frequente você analisar hoje samples para Android que estejam escritos obviamente em Java ou em Kotlin e é claro você deve conhecer Java você deve conhecer Kotlin para que você faça análise não tem como e isso você precisa conhecer mesmo você precisa entender profundamente a programação para que você consiga depois abrir um malware porque você vai ver ali basicamente um código que você não conhece você precisa conhecer a programação Java ou Kotlin para que você saiba exatamente os pontos os quais você vai fazer a procura de vamos dizer assim de informações que te ajudam a fazer o esclarecimento desse malware legal acho que a última pergunta a gente está com o tempo realmente apertado o Ricardo Capozzi pergunta o que muda em relação ao grau de complexidade em relação a análise sobre diferentes tipos de ambientes operacionais Windows, Android, Mac Linux, etc o que muda basicamente é o conhecimento do SEO hoje em dia conhecer o Windows você precisa conhecer diversos SEOs a fundo por exemplo você tem que conhecer o Windows a fundo mas muito a fundo mesmo principalmente quando você lida com rootkits então você precisa conhecer muito bem a arquitetura interna no caso de Mac a mesmíssima coisa como os conceitos são os mesmos mas as estruturas internas elas diferem muito então hoje eu acho que a grande dificuldade de se fazer análise para muitas pessoas é o que? é conhecer o sistema operacional a fundo e principalmente linguagens de programação exemplo quando você analisa malwares feito para Mac ou iOS você deve conhecer Objetivo C e você deve conhecer Switch por quê? porque esses caras são feitos nessas linguagens e muitas pessoas que tentam fazer uma análise elas fazem apenas uma análise preliminar usando algumas tools algumas perfeitas simples mas quando ela chega num ponto de fazer análise do código em si é simplesmente elas param porque elas não conhecem nem a estrutura de Mac e iOS interna e muito menos a linguagem de programação legal obrigado Alexandre mais uma vez pela sua disponibilidade foi um excelente excelente palestra a gente tem mais algumas perguntas mas pelo tempo pessoal a gente não vai conseguir fazer eu peço aqueles que não conseguirem fazer a pergunta que entrem em contato direto com o Alexandre e tem lá no LinkedIn pode pesquisar o Alexandre lá pelo LinkedIn ele vai ter prazer com certeza de responder a todos Alexandre mais uma vez obrigado pela participação pela aqui eu vou passar a palavra para o Alcião que vai fazer agora o hosting da próxima palestra tranquilo antes disso eu vou só responder uma pergunta que me fizeram aqui do Marcos Paulo perguntou se vão disponibilizar os slides a gente vai conversar com os palestrantes Marcos e aí a gente conseguindo os slides a gente disponibiliza no site do Security Cash lá beleza obrigado às vezes Alexandre obrigado a todos obrigado Alexandre obrigado Alexandre obrigado Alexandre um ótimo dia viu obrigado Alexandre um abraço e agora a film com você beleza Alexandre obrigado também e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma